E aí galera, beleza? Eu sou F Moreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. E hoje galera, estamos de volta com a nossa sériezinha linda e bonita, Crystal Fantasy 2. Isso é tudo, a nossa sériezinha multiplayer survival, cara. Onde nós buscamos construir a melhor vila de todas. Isso é tudo galera. Pra quem não viu o episódio passado, eu recomendo que vocês postem aí na descrição, fechou? E bom galera, se você gosta dessa série, já valeu nesse seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o episódio de hoje está insano. Outra coisa muito importante galera, muito importante, olha aqui nos meus olhos. Segue a gente no Instagram, né? Qual foi? Você é doido galera. Bom galera, não precisa de hoje fazer a nossa casinha cara, porque como vocês podem ver aqui os baús. Bom, já está tudo lotado os baús galera. Olha isso aqui, está lotado a alça. Então a gente precisa fazer a nossa casinha pra poder guardar nossos itens, fechou? Então, bora pro vídeo. E bom galera, primeiramente... Eita, olha aquilo ali, quem que é? Eu acho que é o Poe, hein? Será que o Poe está online? Mas é o Chiro. Pedro. Bom, não sei quem que é aquele ali galera. Eu sei que está muita gente no servidor. Você está doido? Bom, vamos primeiramente ver o que a gente fez no episódio passado, cara. Que foi nosso portalzinho do Nether. Nossa, nossa, essa farm de canas vocês não viram galera. Mas eu fiz pra gente poder pegar a mesa de encantamento, cara. Olha isso aqui, já cresceu tudo. Vamos colher. Rapidamente, rápido. Você é doido? Depois a gente faz ela automática, hein? O que vocês acham? Eu acho que vai ficar interessante. Se a gente fazer ela automática. Vai ficar top, hein? Bom, vamos lá. Olha, ele está aqui em cima. Quem que é esse? O Pedro. E aí, meu bom? Você é doido? Vamos falar com ele, galera. Você é doido? Vamos ver o que ele quer. Bom, galera. Vamos vestir nossa armadura, né? Já falei com o Pedrão aqui. Ele já estava dando um oi pra gente, fechou? Vamos vestir nossa... Olha a nossa picareta, galera. Está só o pó da gaita. A gente precisa de um livro de remendo urgente. Bom, agora a gente vai colher o mais top que era o que eu queria. Bom, galera. A gente ativa aqui, ó. Você é doido? Ativamos. E agora a gente vem aonde? No botãozinho, ó. Xablau. Olha isso aqui, galera. Que coisa bonita. Você é doido? Nem precisa colher na mão, cara. Aí a gente vem aqui e desliga. Olha aqui. E agora para replantar, a gente abaixa as alavancas, cara. Cara, na moral, isso foi a melhor coisa que eu fiz aqui nessa série. E agora a gente replanta rapidamente e rápido. Você é doido? Bom, galera. Já colhi tudo. Como vocês viram, caraca. Está chegando muito. Mas é muito, galera, aqui. Tem alguma coisa nesse funil? Ainda tem trigo aqui, galera. Deixa eu já pegar para adiantar. Vamos guardar aqui nosso trigo. Rendeu trigo para caramba, galera. Olha isso aqui, cara. Quase dois packs, galera. Aqui eu tinha um pouquinho já comigo. Uns 30, mais ou menos. Deve ter rendido os dois packs, galera. Você está doido, cara. Vamos desativar isso aqui, que a gente não precisa disso agora. Deixa eu ver se a cana já cresceu alguma. Não, não cresceu ainda. Fechou? Cara, fiquei indignado, galera. Tanto que deu de trigo isso aqui. Então a gente vai ter bastante comida. Bastante pãozinho para a gente, fechou? Vai dar para multiplicar todas as vaquinhas. Bom, então vamos para o que interessa, que é o episódio de hoje. Está chovendo de novo. Meu Deus do céu. Já tem um zumbizóide aqui. Vamos matar ele. Vamos passar a navalha nele. Tchau. Vai de F, meu filho. E agora a gente vai fazer nossa casa, galera. Fechou? Olha, o povo já estava reformando aqui. A vilinha já fez um caminho mó bonitinho aqui, galera. Você está doido? O que é aquilo ali? É um zumbizão. Olha aí. E fez a lojinha dele de alaia, que ele não postou ainda. Spoiler, galera. Será que a gente consegue dormir? Será que está nascendo tanto monstro assim? Deve dar para dormir, né? Você está doido. Está apego. Até raio tem, galera. Vamos dormir, porque aqui tem um plugin de dormir, eu acho. Bora. Dormiu, galera. Fechou. Então, bora para a time leves. Você está doido? Galera, antes de eu fazer a nossa time leves, eu vou precisar comprar alguns packs de lã aqui na lojinha do Shiro, certo? Então, bora lá, galera. Rapidamente, rápido. Pegar umas lãzinhas aqui na lojinha dele, que ele já inaugurou. Você está doido, galera. Agora a gente vai conseguir nossas construções mais cabulosas de todas. Porque nós temos lã infinita aqui, se eu não me engano. Quanto que está a lã? Deixa eu ver. 4 ferros por pack. Então, eu vou querer 5 packs. Então, eu tenho que deixar 20 ferros. Está aqui. Está gravado. 20 ferros. Eita, não é essa aqui não que eu quero. Essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, 5 ferros. Show. Deixa eu voltar agora para a minha Residentious. Porque eu já peguei tudo o que eu queria. Então, bora para a time leves. Se você está doido. Eita, não é isso? Eita, não é isso? Eita, não é isso? Deixa eu pegar essa espadinha. Vamos correr. Como vocês viram aí, eu já terminei a time leves da nossa casinha. E ela ficou muito linda, galera. Ela ficou desse jeito assim, ó. Uau! Olha isso aqui, cara. Fala para mim, se não é uma casa de respeito isso aqui. Você está doido. Não é por nada não, galera. Mas eu posso dizer que minha casa é uma das mais bonitas aqui do server, hein? Se não a mais bonita, hein? Você está doido? Olha isso aqui, cara. Que perfeição de casa, velho. Ficou muito incrível, galera. Deixa eu matar essa aranha, porque, né? Os creepers já me explodiram aqui pra caramba. Então, vou me vingar pelos outros mobs. Porque é que nasce muito creeper, galera, aqui em volta. Como está no difícil, nasce muito mob. Muito mob mesmo. Olha, deixa eu mostrar para vocês a nossa casa. Ela tem uma torrezona linda de bonita, maravilhosa. Olha isso aqui, cara. Que perfeição, galera. Ela é cheia de detalhes. Base de pedra. E depois a gente sobe com coluna de madeira em volta dela. Cara, eu amei. Ficou muito, muito chique, galera. Isso aqui, ó. Essas terrinhas, depois eu tenho que terminar. Colocar uns alçapão assim. E botar umas plantinhas pra ficar bem decoradinho, bem bonitinho. E temos que fazer uma rua também. Galera, tem até uma sacada, cara. Como assim, mano? A gente tem uma sacada, galera. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso aqui. Essa casa é linda de qualquer ângulo, cara. Perfeito. Eu amei demais essa casinha. Vou mostrar pra vocês dentro dela já. Aqui eu já marquei que é onde a gente vai fazer a nossa lojinha, cara. A futura loja do BF Moreira. Fechou? E desse lado a mesma coisa, ó. Cê tá doido? Bom, galera. Já tem aqui, ó. Algumas lojas. Uma loja de Shulker. Outras lojas ali do Manichiro. A loja de Alay. E a nossa casa maravilhosa. Cê tá doido? Bom, galera. Vamos ali na nossa lojinha, né? Nossa lojinha, não. Desculpa. Nossa casa. Que a gente vai fazer um caminho pra cá também. Pra interligar aqui. Cara, eu amei demais essa construção, galera. Ficou muito linda. Eu ainda não levei os nossos baús pra lá, ó. Tá aqui. Tem que organizar eles. Mas eu vou fazer isso depois com vocês. Fechou? Primeiro, ó. Casa do BF Moreira. Cê tá doido? Nossa casinha. Ela ficou bem espaçosa dentro. Muito espaçosa mesmo. Tem a torre também. Que vai até lá em cima. É muito alto. Mas não tem nada na torre. E aqui temos a nossa varanda. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa varandinha, galera. Olha isso aqui, cara. Dá pra ver a vila inteira daqui, mano. Cê tá doido, galera. Olha isso aqui que é perfeição. Dá pra ver até a... Paul Land ali. Que é a futura básica. Isso é spoiler, tá? Porque o Paul ainda não postou. Se você quer acompanhar como que ele fez aquilo, galera. Vai sair na descrição que tem o canal dele. Fechou? E o canal de todos os participantes. Como que eu desço aqui? Não dá pra descer? Eu quero descer, cara. Como que eu desço? Será que eu tenho que quebrar isso aqui? Aí, galera. A escada não tava deixando eu descer. Bom, aqui não tem nada. A gente pode fazer alguma coisa aqui. Aqui é onde ficavam as nossas vacas, galera. Não sei se vocês lembram. Que morreram tudo. Vixe, o Pedro morreu na lava. Vamos digitar um F aqui, galera. Cê tá doido. Pronto. Um Fzinho. Galera, coitado. Mano, deve ter perdido tudo. Cê tá doido. Bom, vamos subir aqui, galera. Pro nosso segundo andar. Fechou? Vamos lá. Segundo andar tem a nossa mesinha de guioteamento. Que a gente já tem. Level 30, né, pai? Respeita, ó. Inquebrável 3. Cara, eu quero pegar uma de fortune, mano. Só que eu preciso de mais XP. Eu tô com 27. Preciso de mais 3, galera. Cê tá doido. Bom, eu já mostrei pra vocês todos os nossos andares da nossa casa. Galera, tem aqui por fora. Eita, pega. Que susto. Aqui fora também, ó. Não mostrei de frente a torre pra vocês. Cara, mas ficou muito linda. Muito linda mesmo essa casa. Olha o Pedro aqui. Tururu. E aí, Pedro Vizky. Beleza, 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 beleza. Vamos dar um pão pro Pedro, galera. Ele não quis nosso pão. Tudo bem. Eu pego pra mim mesmo. Um papagaio, galera. Dá pra gente tomar um papagaio depois. E bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa seu like. Se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Cara, a casa coube certinho na marcação que eu fiz, cara. Cê tá doido. Quase humanamente impossível isso aqui. Cara, nossa casinha ficou muito, muito, muito top, galera. Eu amei. Acho que é uma das melhores casas que eu já fiz aqui em toda a minha jogatina de Minecraft. Que são muitos anos, fechou? E essa casa eu criei ela do zero. Você não vai achar ali em nenhum outro lugar, fechou? Então, galera, deixa seu like, se inscreve no canal se você tá gostando dessa série aqui. Vai ter série nova no canal, hein? Essa semana ainda, galera. Cê tá doido? Que ficou top demais, fechou? E falows! Fui!